A fórmula de hoje é para você que já está com a pele envelhecida e quer ter a pele mais jovem e viçosa. A receita penetra nas camadas mais profundas da pele, estimulando colágeno, clareando manchas de idade e eliminando as rugas. Para que você tenha o resultado esperado, acompanhe comigo a forma de preparo, a aplicação e o tempo de uso dessa fórmula. Aproveite e deixe um like no vídeo, amigos, para ajudar na divulgação. Comente também para que eu saiba da sua participação no vídeo. E se você é novo no canal, eu te convido a se inscrever, para não perder nenhum vídeo novo. Agora é só vir comigo para o passo a passo. Vamos usar o creme Nivea. Esse creme vai hidratar a pele profundamente e ainda ajuda a formar uma camada de proteção sobre a pele, impedindo que a mesma venha desidratar. Previne manchas, rugas e um envelhecimento rápido. Vamos usar uma colher de café do creme Nivea. Vamos usar o óleo de abacate. Um óleo de abacate também pode ser aplicado no tratamento de pele. Problemas como inflamação na pele, queimaduras, acne, psoríze e acelera na cicatrização. Elimina rugas do rosto. Vamos usar somente uma colher de café do óleo de abacate. Na pele já limpa e seca, espalhe um pouco desse produto. Faça de preferência à noite. Pode dormir com esse produto na pele. No dia seguinte, quando você acordar, é só lavar bem o local para eliminar toda a fórmula. E em seguida, usar o seu filtro solar. Repita este procedimento por três noites seguidas, para ter uma pele rejuvenescida, bonita, revigorada. Amigos, espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se você gostou, já deixa um like no vídeo para ajudar na divulgação. Comente para que eu saiba que você esteve aqui assistindo o vídeo. E se você é novo no canal, eu te convido a se inscrever, para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau.